E uma brasileira foi assassinada nos Estados Unidos. O principal suspeito é o ex-namorado dela, Jaime Ribeiro. A polícia da Flórida procura alguma pista que leve ao paradeiro de Christopher Gault, 34 anos. Segundo a investigação, ele é o principal suspeito de assassinar a tiros a ex-namorada, a brasileira Georgette Acari, de 43 anos. Os vizinhos relataram que Christopher não aceitava o fim do relacionamento. Uma semana antes do crime, a brasileira chegou a denunciar o ex-namorado por ameaçá-la de morte. Uma relação possessiva e violenta, que pode ser medida pelo número de vezes que a brasileira ligou para a polícia. Foram 56 chamados nos últimos dois anos. Em todos os telefonemas, Georgette se queixou do ex-namorado. Ele chegou a ser preso, mas foi solto depois de pagar a fiança. O filho do casal, de dois anos, estava em casa no momento do assassinato. A criança agora está sob custódia do Departamento de Infância e Família.